Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí mais uma vez pra voltar com aquela série Versus com o Tio John. E dessa vez quem vai voltar a jogar comigo vai ser safado do meu sublinho aqui, ó. Melhor. Ele acha que é, né? Ele sonha, ele pensa que é. Não pode entrar nada. É, malandro. Só que ele tem que saber que eu jogo FIFA desde o Mega Drive, que ele fica 94, antigão. Eu jogo desde aquela época. Ele tá começando agora, a reação Leite com Beira. Tá entendendo? Só agora, jogar aqui, parece que é essa de tudo. No final você vai ver quem vai ser o melhor. Acabou. Vamos lá ver quem é o melhor? Então vambora. O que que eu tô no choque aí? Vamos lá. O Barcelona é realmente um clássico. Um clássico. E vamos ver agora. Esse aqui, pão de bola. Como é que é? Ele chega primeiro? Ele chega primeiro. Tem que pegar a moedinha do Super Mario também? Tem que pegar o vale-moedinha. Pô. Eu sou doido. Coisa de pipa, né? Caio Ribeiro. O que que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? O elenco é muito bom e tem que tá voando antes do primeiro jogo oficial. Todo mundo espera um ano cheio de títulos pra esse equipe. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. O time entra hoje no 4-4-2. A Cibassa, mano. A Cibassa. O nome claro e no desenho dos quatro jogadores aí no meio de campo. Todo mundo que fala. Fala mesmo, não. O que que foi, cara? O que que foi, cara? O que é isso, cara? Cara, a bola não passa nessas áreas, Malu. Já operou os dois joelhos. Você preferir uma mordida no ombro ou operar o joelho? Eu preferi encontrar pela frente Luizita Soares. Sem dúvida nenhuma, Thiagão. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Gosto de babar o ombro do Barcelona. Bola monquinha. O goleiro ficou com ela. Boa antecipação do Sérgio Ramos. Não deu. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tem espaço. Deu. Tira. Não deixa cruzar. Sai isso pra fora. Tiro de canto para o Real Madrid. Segura. O zagueiro ali dentro da área. Ninguém conseguiu pegar. Adiante, com cabeceira certeira. Que coisa linda. Você foi por cima, cara. É jogo roubado, cara. Quem é o melhor? É jogo roubado, cara. O que é roubado por quê? Tinha que ser que é isso. Sergiu Ramos, o herói do título da Champions. O time retoma a aposta de bola no meio de campo. Cristiano Ronaldo. Segura o elástico e fez pauta. Marcelo aparece pra cortar o passe. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Rakitic. Rodrigues. Todo mundo chamava ele de James Rodrigues. Caraca, que isso? Ai! A bola tá ficando ali. Sérgio Ramos pega a bola pra ele. Desarme feito. Quase que é o golpão. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Carvajal. Desarme feito. Messi. Benzema. Pega firme o goleiro, sem rebote. Deu de cabeça. Show companheiro. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Que isso, malandro? O passo saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. A defesa leva a melhor. O lance era perigoso. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Caraca, foi bonito agora. Olha a bola na área. Descobrindo o goleiro. Mandou o gol. Pega de novo, goleiro. O goleiro tá trabalhando muito, mano. Merece ganhar um bicho. Mesmo se perder. Eu tô trabalhando pra caramba. Ué, cadê o... Segura que lá vem, Real Madrid. O Messi. Mega Drive. Mega Drive. Tá tomando pau pra mim, que sou da recapia com ele. Ah não, não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Suárez. Maluco, não acredito a bola. Por que que ela para no meio do caminho, cara? E tem Barcelona no ataque. Só porque isso na época do FIFA 2002. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein. Não foi em 2005, não foi? Não, foi em 2005, não foi em 2005. Ah, não foi em pênalti, doutor. Foi em pênalti, doutor. Eu não acredito. Não pode ir na catila aqui. Eu não acredito, isso. Isso é muito a roubadeira. Cristiano Ronaldo. Pega, 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 pega. E a marcação acaba cedendo o lateral. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Realmente dá uma raiva quando toca o celular quando está gravando. Marcelo. Feio. Deu errado. Bom corte ali no meio. Acabou o problema. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o cruzamento do Marcelo. Pega o goleiro. Despeza fantástica. Não é nada. Não foi nada ali. Marcelo. Que isso, cara? Marcelo morto. Tá correndo pra caramba aí, cara. Olha lá que é um burro. Bola na área. Faltou caminho. Meu Deus. Que quebra? Fala, esse bola ali que engoleu. Faz logo isso. Que isso? Começa de novo. Vou cair. Bola aberta na lateral. A abertura era boa lá na ponta. A bola foi interceptada. Tô perdendo porque tá na parte escura. Foi da hora. Foi quase. Pois é. Por que eu não tenho que ter essa dificuldade? Já que que interceptou. Neymar. Vai pintar ataque perigoso. Opa, eles já perderam a bola. Benzema. Aí deu a bola de graça. vai lá. Ó. 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 Ah, meu Deus. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Faz. Ah, meu Deus. Ele fez bem a interceptação e já procura a gol. Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Tá ali, mano. Passou ele tirando um tentelésimo da trave ali, mano. Passe precipitado por ali. Veio. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Suárez. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O juizão apita e só tivemos... Giro de canto para o Real Madrid. Sérgio Ramos! Agora vamos tentar o segundo tempo. Nossa! Ficou um massacre esse primeiro tempo. Quatro chutes, quatro chutes certos. Quatro chutes são um chute errado. Perdendo em tudo. Posse de bola, finalização. Tá difícil, tá difícil. Técnico vai ter que mexer no time. Técnico resolveu não mexer em nada. Vai continuar do mesmo jeito. Ele acredita no seu elenco. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Carvajal. Passe completamente errado. Neymar. Corte feito. Bale. Garrett Bale chegou a ser avaliado em 300 milhões de euros. Caio Ribeiro, o que você acha disso? Ache uma brincadeira. 300 milhões para o Bale. Dá para o Messi, para o Cristiano Ronaldo. Bom jogador, nada mais do que isso. Fui Neymar, um covando do ataque. Ele nunca valeu nada. Ele nunca valeu nada. Por isso que ele reclama. Ah, não acredito, Lilo. Desgraçado, maluco. Isso. Agora vai. Vai. Que duro. Dá pra jogar a bola? Desgraçado. Ele ainda quer fazer cera. Está ganhando e quer fazer cera. Isso é um peidão, cara. Isso é um peidão, você. Isso é um peidão, tudo pra cima. É um peidão, tem um ataque. Ó, ó, ó. E a defesa acabou com a festa. Eu não boto a cross, cara. Eu não estou vendo que ele não jogo. Bota a velhinha. Vem massa, chama ele. Que queira a bola lá. Que isso, cara? Deu uma encostadinha. Falei que é pra... O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Meu Deus. Como é possível? Esse se chama 24 horas filha. O time retoma o toque. É verdade, eu estou vendo. Cristiano Ronaldo. Segura que lá vem Real Madrid. Posso também. Também sei fazer jogo de pôr. Ai, meu Deus, não. Isso. Vermelho, doutor. Vermelho nele, doutor. Dá exemplo, doutor. Dá exemplo, doutor. Tem que dar exemplo. Isso aí. O time está ganhando. Muito bom, doutor. Muito bom. Botar ordem na casa. Isso não é coisa que se passei. Ali, ó. Antijogo. Ele estava batendo nas costas dele. Cotovelado. Tapa no olho. Tapa na cara. Estava valendo tudo. Está pensando o que, rapá? 15 minutos jogados. Tem juiz, rapá. Esse que dá de ter um botão de cruzamento perto do botão de carrinho. E agora foi o que? De perdimento ali? Com boa lado. Perdi o corredor. Passei só o Carnaval ali. O Carnaval. Jogo pela lateral. Cruzamento para o Cristiano Ronaldo. Marcelo. Tem que tentar aproveitar essa superioridade de um ano. Vou dar a bola. Assim não vai adiantar nada, hein? Ganha a dividida. Rodrigues. Neymar. E lá vem Barcelona. Suárez. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. É porque ele botou esse cabelo maluco e a gente de vez confunde ele. Vai, Neymar. É o Lurão doido. Corre, Lurão doido. Caraca, maluco. Aí se jogou ali carinho. Boa dura Sangue no zóio Ai meu Deus do céu Todo mundo de olho nesse escanteio Para o Barcelona Ah meu Deus do céu Até agora A atuação do goleiro é perfeita O goleiro é muito bom Pode continuar Vantagem para o Real Madrid Dividida e a bola está solta Sergi Roberto Um Tite Messi Ele apareceu no lugar certo Na hora exata para fazer o corte Zagueirão chegou e disse Aqui não Falta 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 contra o Real Madrid Toda amarelinha ali Tijolo Iniesta Vamos ficar de olho nesse ataque E aí a zagueirão Falta 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 O que? Messi Quem dele está cruzou? Neymar Bola com a defesa agora Marcelo Ótima leitura de jogo da defesa Suárez Fez uma ponte linda para defender Marcelo Quarenta do segundo tempo Quarenta do segundo tempo Só um golzinho de vantagem Saiu a conclusão Defesa segura do goleiro Malgrado Último golezinho Último golezinho Neymar Caraca Neymar Ele é feito de papel Mano Se negou soprar nele Rodrigo Guardou É louro Isso sim É jogar Última pade Cal Nenhuma misericórdia Não vai para você Não vai Não vai Não vai Não vai Prova que o time Jogou sério até o final Iniesta Ele fez bem a interceptação E já procura alguém para jogar O juiz indica mais 3 minutos de jogo Tentou o passe e errou feio Vai, Sué Faz um Não dá pra perder Tá lá Faz um Um pelo menos O que honra, né Pô, meu Deus Não jogou nada Não jogou inteiro A primeira boa arrancada que ele deu Não vem com essa, não 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 O time vai lá pegar a bola Vai derrubar o segundo O time vai derrubar Final de jogo Vitória Merengue O Real Madrid Agora a melhor Acredito, não tem nem crescimento Tem nem chance Caralho Puxa, era pra não saber aí Self-sendido O time vai ser muito cobrado Agradecer aqui a presença Do meu sobrinho Se você gostou dessa partida Então deixe seu like aí E deixa nos comentários Se você quer ver outras partidas da gente Jogando FIFA 17, PR 17 Bomba Pet Antigo, FIFA Street Deixa aí nos comentários Que jogo você quer ver a gente jogando Se quer uma revanche no FIFA 17 Se achou que o tio John foi bem Se foi mal Deixa aí nos comentários pra gente É isso aí galera Vou me despedir de vocês Agradeço pela sua presença E nos vemos aí no próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí